A Grécia Antiga, esta atividade já era praticada por ser benéfica ao corpo humano. Este esporte já fazia parte das Olimpíadas na Grécia Antiga. No século XIX, os ingleses criaram as primeiras regras para a prática da natação enquanto esporte competitivo. E ainda no século XIX, as primeiras competições só foram organizadas na Inglaterra. Levando em consideração o posicionamento do tórax e o movimento de pernas e braços, são definidos quatro estilos de natação. Crow, que é o nado livre, borboleta, peito e costas. Nas competições de nado medley, os nadadores devem nadar os quatro estilos na seguinte ordem. Borboleta, costas, peito e crow. A Grécia Antiga,bitro 4 A B B A Grécia Antiga,bitro 5 A B B A Grécia Antiga,bitro 6 A B B Aplausos 3.29 Aplausos Bate Chamamos para premiação, os atletas da rua de número 69 e 70 Atletas da prova número 69 e 70 Compareçam para receber a premiação Prova de número 81 100 metros feitos juvenil 1 e 2, Júnior feminino Prova será nadada em uma única série Na baliza 3, Érica Pereira Baliza 4, Ana Caroline Legal? Eu vou atender o negócio, se não caga, eu vou bola comigo Você tem agora? Você tem agora? A piscina oficial para a prática da natação deve medir 30 metros de comprimento Por 22 metros e meio de largura De profundidade, a piscina deve ter 1,35 metros ou mais Nas competições, a temperatura da água deve estar entre 25 e 28 graus Celsius A piscina deve ter 8 raias Cada uma deve ser ocupada por apenas um nadador Com 2 metros e meio de largura cada uma É a prova mais rápida da natação mundial 50 metros dado livre Com o recorde pan-americano do brasileiro César Cielo 22 e 18 Foi batido ontem, dia 21 de julho Ele que vai estar na piscina junto com o Nicolas Santos A entrada dos atletas Essa é a prova em que o torcedor, a torcedora Não atende celular Não atende o filho Não conversa com o amigo Nem olha de lado Não dá tempo nem de respirar direito Essa é a prova que chama a atenção geral No complexo aquático Maria Lenk É a prova dos 100 metros E tem 2 norte-americanos Um deles, Gary Hall Jr Otávio Alesi Da Venezuela Tem 21 anos Está na rádio número 1 Tem um tempo de 22,99 Aí o argentino José Martín Meolans Ele está na raia 2 22,71 o tempo dele Jorge Bovel De Trinidad e Tobago na 3 Já já João Deli Único brasileiro Campeão Mundial no Judô Vai estar no tatame dos Jogos Pan-Americanos Aí o César Cielo Sempre com o pé Em cima do bloco de saída Olhando de lado Mexendo, tentando acordar os músculos Nicolas Santos O outro brasileiro está na rádio número 5 O César tem 20 anos O Nicolas tem 27 anos Camino Becerra, Becerra, Velasco Na rádio número 6 Tem 27 anos 22 e 63 O tempo de classificação do Camilo Aí o Gary Hall Jr Sem o bigodinho, hein Tirou o bigodinho O norte-americano O norte-americano, Dali Vaia E o Gabriel Ulduar Na rádio número 8 Nasceu no dia 6 de julho de 1979 Experiente também esse nadador, 28 anos 50 metros, dado livre Record de Pan-americano E esperança de medalha de ouro para o Brasil De César Cielo Filho Nicolas Santos na rádio número 5 Preste atenção também no Jorge Bovel na 3 22 e 18 Record de Pan-americano 21 e 64 Record de Mundial E saíram E vem o César Cielo na 4 É o quarto de cima para baixo Aqui embaixo também os norte-americanos Na imagem mais aberta vai ser possível saber A liderança que é do brasileiro Vem pelo meio da piscina Dois brasileiros liberando a prova Pode ter dobradinha para o Brasil Vem o César Cielo Que vai garantir a medalha de ouro Ouro e prata para o Brasil Com o recorde Pan-americano igualado César Cielo Filho Ele iguala o recorde Pan-americano Ganha a medalha de ouro E festeja com o Nicolas Santos Dobradinha do Brasil Olha a festa que faz o César Cielo Na piscina do Maria Lenk A festa que faz o torcedor no Maria Lenk E a correção agora 21 e 84 22 e 18 Era o tempo que ele tinha passado No recorde Pan-americano 21 e 84 Novo recorde Pan-americano Ele bate o próprio recorde William 22 e 18 Rapidamente o William fala Porque tem Brasil no tatame Toda o mansão